O Preto Réio O Preto Réio é de Angola E a capoeira ele controla E vem de longe pra me ajudar O Preto Réio vai trabalhar O Preto Réio é de Angola E a capoeira ele controla E vem de longe pra me ajudar O Preto Réio vai trabalhar O Preto Réio vai trabalhar